Gente, olha, mais uma operação da Draco, entendeu? Bem concedida, né? Pode dizer, bem concedida, né? De manhã cedo, no Cagados Pintos, o Ramos tava lá. Raimundo Lima tem detalhes pra gente aqui na telinha do Rota do Dia, que espalha pra geral. É o Rafael, não é o Fabrício. Vai, Raimundo! Bom dia, Valbete, bom dia aos seus ouvintes. A Polícia Civil, através do Draco, em parceria com a Secretaria de Justiça e Policiais Penais Federais, cumpriram hoje 11 mandados de prisão preventiva de indivíduos que já estão no sistema prisional do Estado. Esses mandados foram cumpridos na cidade de Ueiras, no interior do Estado, e em mais três unidades prisionais dos municípios de Altos e Teresina. O resultado dessa operação foi a apreensão de vários aparelhos celulares e algumas trouxinhas de maconha dentro da unidade prisional Major César Oliveira. Segundo o Draco, esse trabalho foi um trabalho preventivo, exatamente pra evitar que as facções criminosas continuem atuando mesmo dentro do sistema prisional. Foi pra cumprir mandado de prisão em algumas unidades prisionais aqui da Grande Teresina, uma unidade prisional também da região sul, alguns monitorados, inclusive aqui de Teresina, da região norte lá de Parnaíba, e outras pessoas que estavam em liberdade. Então, uma ação conjunta que nós conseguimos prender pessoas que já estavam cumprindo pena. Essas pessoas, por exemplo, que estavam cumprindo pena no regime semiaberto, elas já vão sofrer uma regressão de regime, vão passar para o regime fechado, e além disso, é mais um processo, é mais uma prisão, agora por organização criminosa, e eu tenho certeza que vai ser mais uma sentença, então vai ser condenado por mais um crime, e vai passar mais tempo dentro do sistema penitenciário. Mais uma ação exitosa, onde nós conseguimos realmente efetuar a prisão tanto dos que estavam em algumas unidades prisionais, quanto os que estavam em liberdade ou monitorado por tornozelo eletrônico. Já vínhamos fazendo esse acompanhamento há alguns meses, e quando o resultado é bem elaborado, é uma ação integrada, não temos condições de apresentar outro resultado que não seja realmente esse resultado exitoso. O que é 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 o que